Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de Ruby on Rails MVC De Volta às Origens Esse aqui é o vídeo de número 2 e o objetivo dele é a criação do projeto Pessoal, nessa tela a gente tem aqui um QR Code que se vocês apontarem a câmera do seu celular ele vai levar para o link do Telegram onde a gente compartilha informações, tira dúvidas, é um grupo específico de Ruby on Rails Então, se você quiser participar, seja bem-vindo Então vamos lá pessoal O que vocês vão ter que fazer agora é abrir o terminal, a linha de comando para a gente poder criar o nosso projeto Antes disso, vou rodar alguns comandos para a gente saber se está tudo instalado tudo que é importante e necessário para o projeto rodar Então, vamos lá, Ruby-V Eu estou usando essa versão Então, se você estiver usando 272, 273, também não tem problema algum 300 Rails "-v", essa aqui é a última versão do Rails que eu recomendo que esteja usando git-version Então, o git está instalado também yarn-v node-v Então, a princípio, isso aqui são comandos que a gente fornece para que ele diga a última versão, que é a versão que está instalada no sistema operacional Então, é importante que você esteja com essas versões Se por acaso você estiver com a versão 272 é interessante que futuramente você já vá para 273 porque como ele mudou de 7.2 para 7.3 no final significa que tiveram correções e não é interessante que a gente esteja rodando com o Ruby com uma versão que logo depois teve correções Então, a gente tem que estar sempre com a última porque às vezes é algum problema de segurança então é importante que a gente esteja sempre na última versão desejada Então, com isso aqui eu vou agora para uma pasta em que eu gosto de criar os meus projetos Eu criei uma pasta projects e lá dentro eu criei uma outra pasta chamada Rails e agora o Rails tem o que a gente chama de CLI é Command Line Interface Então, nessa linha de comando você digita um comando que, por exemplo, ele vai criar um projeto para nós a estrutura toda Então, é o que a gente vai fazer agora Porém, o Rails tem o seguinte se você não sabe um com comandos você pode colocar, por exemplo, Rails menos H H de Help Então, quando a gente dá Enter, olha só ele mostra várias opções aqui que podem ser feitas Então, aqui, ele dá um exemplo, Rails New, por exemplo e dá aqui tudo o que você pode fazer que seria o primeiro comando que a gente vai executar Vou limpar aqui Então, se eu rodar, então, Rails New menos H ele vai especificamente mostrar deste comando Rails New E por aí vai Qualquer outro comando que você precisar e futuramente a gente vai ver outros aí é o que a gente faria Aqui a gente tem também uma tag menos D que seria para escolher um banco de dados Para esse projeto, eu vou criar com um banco de dados padrão que é o SQLite 3 Só que se você quiser, você pode colocar MySQL, PostgreSQL e por aí vai Tem vários tipos de banco de dados Então, você colocaria Rails New e aí colocaria também essa flag Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou rodar o comando Rails New Aqui eu vou dar o nome do meu projeto Você pode dar qualquer nome que você quiser Eu vou chamar de Blog Blog Strap Como a gente vai usar o Bootstrap Então, eu fiz a junção de Blog com Strap Quem quiser, coloca menos D E o banco de dados que tiver interesse Caso esse banco seja diferente do SQLite 3 Quem for usar o SQLite 3 Não precisa colocar mais nada Então, agora eu vou dar o Enter Então, no primeiro passo Ele vai rodar Ele vai criar todos os arquivos Necessários com as pastas Agora ele vai instalar Todas as dependências No meu caso Já vai um pouquinho mais rápido Porque eu já Rodei Anteriormente Terminando Todas as dependências Agora ele vai criar Uma estrutura De arquivos JavaScript Então, aqui ele vai usar O Yarn E ADD Então, ele vai adicionar O que for necessário E já vai baixar Por enquanto É muita informação Isso aqui a gente vai ver Com detalhes Mais à frente do curso Então, é só para você saber Que o Rails New Ele gera toda a estrutura Do projeto inicial Para a gente Então, todas as pastas Arquivos Tudo que é necessário Para o projeto rodar Inicialmente Então, é um processo Que demora um pouquinho E aí ele vai concluir Todos esses passos Vai baixar pacote Vai linkar dependência Está fazendo toda essa estrutura Para nós E aqui ele finalizou Então, uma vez finalizado Eu vou agora Abrir o Visual Studio Code Para a gente poder Começar com o projeto Para ver se está tudo ok Agora eu abri aqui O Visual Studio Code Especificamente Na pasta que foi criada E aqui, olha só A gente Vou fechar essa aba Essa primeira aba Que ele traz E agora, pessoal Olha só Dá uma olhadinha No menu de vocês Ele tem uma opção lá Terminal Então, você pode clicar nela E vai em novo terminal Eu gosto de usar o terminal Dentro do próprio Visual Studio Code Tem uma opção aqui também Que é um atalho Caso vocês prefiram Então, uma vez que a gente abriu aqui A gente vai rodar um comando Só para a gente validar Se está tudo ok Então, o comando é o seguinte Hales G de generate Scaffold Scaffold é com dois F's E aqui a gente pode colocar Product Vamos colocar Name Dois pontos String Não se preocupem agora Porque isso aqui vai ser explicado Com detalhes mais à frente Então Perceba só o comando Que a gente vai rodar aqui Uma vez Que a gente rodar Eu vou apertar Enter Da mesma forma aqui Ele gerou alguns arquivos Para a gente E agora Eu vou rodar o seguinte comando Rails Db Migrate Esse comando Ele é o É um comando Que ele vai gerar Uma tabela Para nós Chamada Produtos Products E lá dentro Vai ter uma coluna Chamada Name Também A gente vai explicar Isso aqui com detalhes Mais à frente Então aqui ele criou Para nós Essa estrutura E agora Eu vou rodar o comando Rails S Que é para subir o servidor Eu poderia digitar O comando completo Mas aqui eu vou colocar Uma abreviação Então ele subiu o servidor Para mim Na porta 3000 Conforme indicado Aqui embaixo E agora eu vou no browser Para poder abrir a página Aqui no browser Eu vou colocar Localhost 3000 3000 Vou dar enter Aqui é uma tela inicial Que o Rails Fornece para nós Então aqui embaixo Ele informa as versões Do Rails E do Ruby E aqui na barra Agora eu vou colocar Barra Products E vou dar enter Então ele vai mostrar aqui Para nós Olha só Mostrou Uma primeira tela Que seria a nossa listagem De produtos Então Comando Rails Generate Scaffold Ele criou para nós Um crude Tudo isso a gente vai ver Aos poucos Então aqui eu vou fazer o seguinte Vou criar um novo produto Então aqui você pode colocar Qualquer coisa Que você quiser Cadeira Ele criou com sucesso Vou voltar Vamos agora Editar Cadeira com Cadeira Gamer Vou atualizar Ele atualizou Vou voltar Aqui eu posso Só mostrar Cadeira Gamer Voltar E por último A gente vai excluir Você tem certeza Ok Então aqui pessoal A gente fez Só Uma Validação Se a gente conseguiu Criar o projeto Ou seja Está tudo instalado E se o banco de dados Também Está funcionando Então no nosso caso Aqui está tudo ok Eu queria aproveitar Falar para vocês Que eu vou Deixar disponibilizada Na descrição Desse vídeo Um link Em que tudo Que a gente for criando Nesse curso Eu vou adicionando aqui Então Por exemplo A gente criou Um novo projeto Então lá Rails New O nome do projeto Se você quiser Um outro banco de dados Você tem a opção De colocar aqui E aí também Eu vou colocando Embaixo Um link Que leva Para o site RailsGuide Guides Nesse RailsGuides Por exemplo Aqui Se a gente clicar Nesse link Guides Index Ele mostra Várias opções Que a gente vai Sempre estar Referenciando No projeto Então aqui Por exemplo A gente usou Lá The Rails Command Line Então muitos Dos comandos Que eu usei Aqui Foram tirados Do Desse site Aqui Então eu vou Sempre deixar Os links De referência Aqui o que a gente Criou A gente criou Um CRUD Que também Eu vou explicar Mais a frente A gente fez A migração Ele criou Uma tabela Para nós Com o campo Nome E E aí é isso Então em alguns locais Eu vou deixar Um link Dessa forma E aí quando vai repetindo Eu vou deixando Dessa forma Aqui Que aí Clicou A gente vai Para o detalhe Olha lá Rails Server Só que a gente Usou uma abreviação Rails S Enfim O importante Pessoal É a gente Saber Que nesse início Aqui A gente conseguiu Fazer o nosso Projeto rodar Então agora Nos próximos vídeos A gente vai Ter uma evolução E uma explicação Do que foi feito Então é isso aí Pessoal Espero que tenha Funcionado tudo aí Na máquina de vocês Qualquer dúvida Lá no Telegram A gente pode conversar E espero vocês No próximo vídeo Um abraço